Zaira veio do Pará. Ela diz que, como turista, fica feliz com a obra, já que espera frequentar a região. Ah, será maravilhoso, né? Se isso funcionar de verdade. O secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos mostra no mapa onde as feiras hippie e da madrugada vão funcionar durante as obras. As barracas vão ficar nessa área verde. Está aqui na 44 até a Avenida Independência e esse trecho aqui é ao longo da rua 67A. Então isso já foi exaustivamente estudado, vai acomodar todos os feirantes. São 80 homens revezando o trabalho de segunda a segunda, sem parar. Uma obra avaliada em quase 7 milhões de reais e a expectativa é que fique pronta em 5 meses. E vamos ver, né, como que vai ficar essa obra. A expectativa é boa, né? O início da obra foi atrasado por causa de negociações entre a prefeitura e os feirantes. Nesse primeiro mês, as árvores e o concreto que forma o piso vão ser retirados. Um tapume vai ser colocado em redor da obra. Logo, surgirá uma nova praça. Depois de 30 dias nós já iniciaremos a execução, a edificação dos prédios, né? Que são três destinados a sanitário feminino e masculino e sanitário familiar. E mais um é destinado à administração da Praça do Trabalhador. Onde nós teremos a instalada a diretoria da praça, como a enfermaria com atendimento e também uma rádio da Praça do Trabalhador.